A banda de metalcore Aduf foi formada aqui em Três Lagoas por três irmãos e mais dois amigos que se conheceram na infância, durante idas à igreja com a família, quando os integrantes começaram a despertar sua paixão pela música. Eu fui conhecer de pertinho a história desses meninos. Vamos lá. Eu tô em Três Lagoas, cidade de Mato Grosso do Sul, o estado que é popularmente conhecido pela música sertaneja. Mas hoje a falta é sobre a banda Aduf, uma banda de heavy metal composta por cinco integrantes e que apesar de heavy metal, o som dos meninos é muito tranquilo porque são mensagens de esperança e de energia positiva nas suas composições. Os meninos estão me esperando, os estúdios da Black Media, e é pra lá que eu vou. Mas antes da gente contar a história da Aduf e do EP Decadência, lançado recentemente pela banda, vamos começar conhecendo os meninos. Esse é o Matheus Siqueira, ele é guitarra e voz da banda. Esse aqui é o Bruno Castro, também guitarrista. O Otávio Siqueira é o contrabaixo, o vocalista é o Rodrigo Garcia e o PH é o baterista. Ah, e tem um detalhe, o Matheus, o PH e o Otávio são irmãos, o que explica o sonho antigo dos meninos informarem juntos uma banda de rock. A gente, desde pequeno, com a influência dos pais, por irem à igreja, por participarem dos cultos aos finais de semana, o interesse veio surgindo desde muito pequeno. Porque a criança, quando vai para a igreja, ela acha interessante, quando vê bateria, guitarra, tudo sendo tocado. Aquilo atrai a atenção das crianças. E pra gente, aquilo foi muito legal. Então, eu e meu irmão, quando a gente começou a ir na igreja, isso começou a chamar a atenção. A gente começou a despertar um desejo e, a partir daquele momento, os nossos pais viram em nós um futuro promissor pra isso e começaram a incentivar. Depois começaram a comprar equipamentos, apoiando, deixando a gente fazer o barulho que a gente pudesse fazer em casa. De todas as formas, sempre apoiando. Mesmo que se a gente não pudesse fazer barulho o tempo todo, mas não, continua, gravava vídeo, comprava equipamento, arrumava local pra gente poder tocar, pra gente poder ter, pra gente se soltar mais até hoje. Os irmãos e mais dois amigos formaram, então, a Aduf, uma banda de heavy metal que, de certo modo, foge à regra. O som dos meninos do interior de Mato Grosso do Sul tem o propósito de levar uma mensagem de acolhimento, esperança e força por meio de suas composições. Músicas mais do que bem-vindas em tempos de pandemia, né? As nossas letras em si, ela falou sobre esperança, da volta por cima, sobre a decadência dos sonhos das pessoas. E, geralmente, muitas bandas, tipo, elas falam de temas mais pesados, ou até, tipo, sobre o dia-a-dia deles, igual a banda Pense, que tem a proposta mesmo que a gente, falar sobre dar a volta por cima, essas coisas. Uhum. E a Aduf, o nome, né? Qual que é o significado? Bom, a Aduf, sem o L, no caso, a Aduf é um instrumento, que se não me engano, tá na Bíblia, que era usado, geralmente, por mulheres, no front de batalha. Aí, o PH viu o nome e colocou o L. O EP, o Decadência, ele fala sobre a pessoa que tá lá embaixo, com decadência dos seus sonhos, aí, cada música é a trajetória. Decadência, decisão, resistência, esperança e a time for a change. Isso fica a hora de mudar. Uhum. Como se fosse um ciclo, um ciclo em traço, assim. Então, as cinco músicas, na verdade, o narra como se fosse uma história de vida. Isso. Foram dez anos construindo a Aduf, e em 2020, os integrantes se empenharam ainda mais pra lançar o primeiro EP da banda. Demorou devido a diversos fatores, né? Porque, na época, no começo, a gente não trabalhava, então, não tinha dinheiro pra poder realizar o nosso sonho, porque gravar um EP, que foi a nossa escolha, é caro. Um álbum seria muito mais caro. Então, a gente optou pelo EP, que o EP, ele nem é pequeno demais pra ser um single, que é uma música só, nem grande demais pra ser um álbum de onze, quinze músicas. É um que coube o nosso orçamento e demorou mais por conta da questão financeira, porque a gente não tinha dinheiro na época, não estavam prontas as músicas, e a gente não se sentia preparado pra uma gravação. O EP é composto por cinco músicas que se complementam à medida em que você acompanha a composição de cada uma, como mostra o nome de cada uma das faixas. As letras narram sensações, sentimentos e os pensamentos de quem lida com os conflitos emocionais da ansiedade e da síndrome do pânico. Na construção do EP, tecnicamente seriam todos em português, mas a gente queria explorar algo além do que a gente já faz, que é cantando em português. E a música em si, essa, Time for the Change, a gente trata sobre a depressão, sobre uma pessoa que vive num estado depressivo, onde a situação contada é que ela queria tirar a própria vida, que ela queria encontrar uma solução que era não existir mais, não viver mais. E como a gente vive da música, como o nome da banda é relacionado à frente de guerra, e todos os dias a gente vive uma guerra, vive uma dificuldade, a música tem um poder curativo, ela transforma as pessoas, ela anima, ela deixa triste. Então a música tem um poder muito amplo pra todas as áreas. E a intenção nossa era com que as pessoas que ouvissem e as que vão ouvir, que elas entendam que a música tem esse poder curativo, elas podem tirar a pessoa de uma situação de uma depressão, pode aliviar, pode ajudar a pessoa a ser melhor. Então por isso que a gente tratou e trabalhou mais com essa música, porque hoje a doença do século é a depressão. Muitas pessoas agora nessa época de pandemia sofrem de ansiedade, sofrem com a depressão, por quê? Porque eles estão em casa, já estão mais isolados, e a gente quer abraçar essas pessoas de todas as formas, e com a música não é diferente. O que eu quis fazer? Eu coloquei a história de cada um em uma música. Então tem história minha, tem história dos guitarristas, tem história do baixista, tem história do vocalista, cada uma delas representa um deles. Como são cinco músicas do EP e são cinco integrantes da banda, eu peguei a experiência de cada um e coloquei em palavras, coloquei o que eles estavam sentindo, qual foi a situação que mais deixou a pessoa triste, o que ela fez para reverter esse quadro, como que ela está sendo aceita em relação a uma banda, se ela está sendo apoiada, se ela está sendo abraçada. Quando ela não está sendo abraçada, ela se sente frustrada. Então a gente pega essa situação, eu peguei essas situações, e coloquei tudo em letras, e coloquei para eles gritarem, como se fosse uma liberdade de expressão deles. Literalmente? Sim. O EP foi lançado em fevereiro deste ano. De lá para cá, mais de 9.100 visualizações, somente no YouTube. O clipe já foi visto quase 6 mil vezes. E os meninos continuam sonhando, e trabalhando ainda mais. O plano para a gente é continuar, porque o sonho de todos nós, nós cinco, é viver de música. A gente sabe que aqui no Brasil é muito complicado, ainda mais agora com pandemia, que você não pode fazer show, e ficou muito mais difícil você chegar em outros lugares, como eventos grandes, fazer shows e tudo mais. Só que o nosso objetivo continua o mesmo, que é continuar fazendo nossas músicas, porque a gente gosta, e a gente almeja algo maior. A gente almeja um álbum agora, porque EP, que nem eu te falei, é um pouco menor, em base ao orçamento que a gente tem, mas um álbum um pouco maior é o nosso objetivo agora, lançar mais clipes, divulgar mais o nosso trabalho, para que o pessoal conheça mais a nossa história. Você falou de pandemia, e a forma que vocês têm de serem reconhecidos, conhecidos e reconhecidos, é principalmente pela internet. Como é que já foi essa repercussão? Olha, a repercussão foi boa, uma semana depois que a gente lançou o álbum, a gente lançou o clipe, a gente já está passando de... chegando a 6 mil visualizações no clipe, para uma banda que lançou o primeiro trabalho, que ninguém conhecia a nossa cara, que a gente se mostrou para o mundo agora, é um número bem gratificante para a gente. A gente tem ouvintes mensais já no Spotify também, que tem bastante gente de vários lugares do país, que ouve a gente, que comenta lá no YouTube, ah, legal que são de vocês, gostei, vocês são isso, são aquilo, então é muito gratificante para a gente, a gente fica muito feliz, por a gente ser novo, e estar com um reconhecimento legal para quem está começando. E vocês se consideram audaciosos? Uma banda do interior de Mato Grosso do Sul, onde o sertanejo reina, e do interior mesmo, botando a cara a tapa, vocês se consideram audaciosos por isso? Ah, seria estranho se a gente não se considerasse. Ficou curioso para conhecer a Aduf? Eles estão nas redes sociais, e o álbum está inteirinho disponível, em todas as plataformas digitais. e todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, iTunes, até no YouTube.